Cinco anos foi despejado durante a semana de uma casa a qual ele morava durante alguns anos. A nossa equipe chegou no momento em que ele foi colocado para fora. Autorizado por um processo judicial que corre desde 2020, o oficial de justiça executou a ação de despejo e tomou a chave da casa de seu José. Nossa equipe chegou quando ele tinha acabado de ser colocado para fora da residência. Eu não posso sair daqui sozinho e deixar minhas crianças na rua. Se eu fosse sozinho, eu ia para um viaduto, para a casa de um amigo, você entendeu? Mas as minhas crianças, é prioridade. Seu José se apossou da casa no final de 2018. Antes, no local, morava a sobrinha dele. O senhor de 65 anos residia de favor em outro lugar, que a dona também pediu para desocupar. Na mesma época, a sobrinha saiu da casa e ele entrou. Afastado por problema de saúde e aguardando uma nova cirurgia, ele não consegue trabalhar. Estou vendo a ajuda do CRAS, estou vendo a ajuda da igreja. De vez em quando, eles vêm aqui para mim, passam alguma coisa para mim, né? Seu José tem a guarda das duas filhas que moram com ele no local. Uma de 11 e outra de 9 anos. Além do Valente, o cachorro de estimação da família. Ele disse à nossa equipe que não está recebendo nenhum benefício no momento. Até o Auxílio Brasil está bloqueado. O pagamento eu recebi, mas o dinheiro o juiz bloqueou. Bloqueou meu bolso da família. Está lá, 3.500 reais lá empacado lá no banco, não posso tirar. O que falaram para mim? Só através de advogado. Para mim, retirar esse dinheiro. Então, nesse momento, o senhor não está recebendo nada? Não está recebendo nada. Nada, nada, nada. Sem trabalhar, sem receber. A família tem recebido cesta básica da igreja do bairro e também a ajuda de alguns vizinhos, como o Genivaldo. A gente vem ajudando aí com água, com a luz, né? Com a cesta básica, alguma coisa que ele vai precisando aqui. Toda a comunidade vem ajudando ele. A gente foi até uma surpresa para a gente receber aqui o oficial de justiça. Apesar que nós sabemos que ele recebeu as indimações e tal para sair da casa. Nós não queremos tirar a razão da proprietária da casa, porque realmente ela é dona. Ela paga o IPTU e ela paga a pressão da casa. A gente tem que achar um meio termo aqui nessa situação. Agora, a gente está aqui, a população está aqui a favor do senhor José, porque a gente está olhando pelo olhar público do povo, pelo olhar de coração. E o juiz está fazendo para a parte dele, para a parte da lei. Inconformado com a situação, o morador vizinho resolveu ajudar e oferecer uma casa em reforma para seu José ficar com as crianças por um período. O senhor José, eu vou fazer o seguinte, a minha casa está fechada. Eu vou deixar o senhor ficar ali até abril, porque até abril eu vou começar a construção de novo. O senhor fica lá cuidando para mim. Eu estou cuidando. Tá bom? Tudo bem. Eu vou pagar a água, a luz lá e deixa eu... Durante a mobilização dos vizinhos, o oficial de justiça fez contato com a proprietária aqui da residência, que autorizou a devolução da chave da casa para o seu José hoje. Porém, ele tem o prazo de até esta próxima segunda-feira, no máximo, para tirar todos os móveis que ele ganhou aqui de dentro da casa e desocupar totalmente o imóvel. Sair com as duas meninas e ir para outro lugar. A casa é simples, mas é tudo que seu José podia oferecer às meninas no momento, além dos cuidados de pai. É eu que cuido delas, né? Eu sou o pai e a mãe. Tá todos os vizinhos aqui, meu, que pode procurar de um por um aqui, ó. Todo mundo vai falar só o bem de mim. Nós entramos em contato com a Secretaria de Assistência Social, que nos passou que o seu José é acompanhado com ações de assistência. Ele é beneficiário do Cartão Alimentação e do Auxílio Brasil e já fez a inscrição no BPC e aguarda a liberação do governo federal. Além disso, foi solicitado o aluguel social e deve aguardar a concessão do benefício, que ocorre por ordem de apresentação do pedido. Agora a Secretaria vai verificar junto ao banco sobre o benefício. Bom, a nossa equipe aqui deu uma vasculhada bem bacana nessa questão dele acionar aí esses benefícios, os quais as pessoas que entram em situação de dificuldade têm direito. E ele está muito bem assessorado, tá, gente? Está sendo acompanhado. Apareceu ali aquele senhor que vocês viram ali, o Genivaldo, né? Que foi muito atencioso, já deu um abrigo temporário para ele. Parabéns pela atitude. E o meu companheiro, o pessoal ali, mais outros vizinhos ali também, puderem ajudar, a gente agradece, tá? Então, é assim, deu para fazer alguma coisinha de momento para até conseguir ajustar aí a papelada para ele estar recebendo os benefícios e resolvendo a situação. Esse negócio de despejo é complicado mesmo, né, gente? Porque ambos têm direito, né? Tanto quem mora, quanto também quem é dono da propriedade, né? Tem gente que tem uma casinha simples de aluguel e aquele aluguel também é essencial para que a pessoa possa comprar sua alimentação, possa viver, pagar suas continhas, enfim. Não é todo mundo que vive de aluguel que é rico. Tem gente que o aluguelzinho que recebe é o básico para a pessoa também conseguir se sustentar, né? Então, a gente encontrou aí a pessoa no momento de dificuldade, está tudo encaminhado aí para ficar tudo bem com o senhor José e com a família dele. Logo na sequência...